Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor Vem, me faça sentir o seu beijo molhado sabor Diga, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor Diga, que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Faça, dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer E eu vou me entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais Amor, 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 me beija e me sufaque Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beija e me sufaque Amor, amor, me abrace mais forte Amor, amor, me abrace mais forte Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beija e me sufaque Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beija e me sufaque Amor, 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 me abrace mais forte Amor, amor, me abrace mais forte